A gente já participou. A gente dá exatamente 100. Então, a 10 sexta tem punição. Sem gás, sem café, sem água quente. E sem academia. Sem água quente. Academia até quando? Hoje, né? Será que a gente é a edição que mais levou punição? Será? Acho que não. A gente, pelo menos, supera a punição. Ah, gente, eu tenho... A gente leva e fica de boa. A gente supera e fica de boa. É que esse poderia ser motivo de brigar nas outras. Sim, é isso. A punição é um dos maiores motivos de brigar aqui dentro. Mas não brigar não. Não, eu não vejo. É, pelo menos... Briga com coisa menor. Pelo menos isso, né? Não, depois que a gente toma acaba ajudando também. É. Isso teve desde o começo. A polícia fez desculpas. Fala, vou ajudar. Não, 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 não. Vê que não foi querer, não, não. Acho que por isso que não tem briga. Meio da comida. Vai ficar de jaqueta? Eu queria ser assim. Porra. Me veja. Não, mas é. Ficamos zoando. A última vez eu tava dentro da minha criança e dormi? Não. A gente pulou em cima de mim e já me deu uma dedada. Eu tava dormindo e já me deu uma dedada. Eu pulei da cama. Ah, eu também fiquei. Eu vi e falei... Eu olhei e falei... Eu olhei embaixo. Olhei em cima. Voltei. Olhei da geladeira aqui. Aí eu falei nossa... Fiquei desse absurdo, o nosso cardápio mudou tudo. Nossa, tava tão feliz. Ô gente, mais que eu falo de gosto. Não, tá, claro. Se tira a carne do lado direito e coloca aqui, eles não tiram, né? Não, não. Porque eu fui muito burra, eu devia ter tirado ontem. Fomos burra. Fomos para onde, hein?